É hora de começar. O primeiro jogo é Batatinha Frita 1, 2, 3. Como é? Jogadores vão poder avançar durante o tempo em que a boneca estiver dizendo Batatinha Frita 1, 2, 3. Foi uma mulher que mandou isso. Esse é o jogo? Isso é uma infelicidade. Mas isso não é brincadeira de criança. Apareceu o que? Como é? Então, vamos começar o jogo. Tá o ângulo grave, esse é bravo. Aqui, a qualidade é garantida. Batatinha Frita 1, 2, 3. Batatinha Frita 1, 2, 3. Batatinha Frita 1, 2, 3. Só pode ser pior. É, isso é um bom. Tófilo. Batatinha Frita, 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 Bat Durante o tempo em que a boneca estiver dizendo Batatinha frita, um, dois, três Tem seu jogo? Mas isso não é brincadeira de criança É, apareceu que era Então, vamos começar o jogo Batatinha frita, batatinha frita Batatinha frita, batatinha frita Um, dois, três Batatinha frita, batatinha frita Um, dois, três